A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é formado em economia Ele disse que vai cuidar das minhas finanças Ele pediu ontem minha senha eu dei Minha senha eu dei No bolso dele Aí eu dei minha senha para ele ontem Que ele pediu Vai te matar tudo que você fez Vai ficar na merda O meu carro, já passei no nome dele Ricardo, tu é doido Tu não tem juízo na minha cabeça Passa aí, o carro tá pelo nome dele Tu tem esse nosso cabeção aí, Ricardo Como é que tu conhece uma peste de uma bubônica? Se um sonho nem da peste ele veio Digo que é rico é aquele É mentira dele, é um pobre lascado Não tem nada na vida, não tem nada pra cagar Ninguém tem nada pra cagar Agora tu dá tudo que é teu a ele Ele não precisa não, gente, ele é rico Ele é rico, ele mesmo me falou que era rico Ele é mentira, tu acredita, Ricardo Tu viu que era aquela peste? Ele trabalha com economia e pediu a senha do meu cartão Rapaz, é esse que está na latara, é esse Quando você pisar que não, você tá na merda sem nada Não tem... Toma o pirulito nisso Ele quer a senha do cartão do vovô também Pra cuidar da senha da apositoria dele Que ele recebe E você vai ficar sem nada? É agradar que ele vai cuidar das finanças da gente Eu não tenho finanças, eu não tô rica, rapaz Mas ele vai cuidar, me dê a senha do cartão Vai te embora, rapaz Eu tô com a cara de beijo, eu tô velho Tem no papel ali, assim Eu tô velho, mas não tô ficando beijando Então sei a senha, gente, a senha é a nota aí Eu tô velho, mas tô ficando beijando Você doí em pé dele, é bem assim, assim, olha aí Ricardo, deixa ele em casa, repara Eu tô com pesquisa, tudo aquilo ali Tu deixa ele em casa, repara Eu não conheço pra ninguém, não Dei você vai ficar sem nada É agradar que ele vai cuidar das finanças da gente Eu não tenho finanças, eu não tô rica, rapaz Mas ele vai cuidar Mas ele vai cuidar, me dê a senha do cartão É que embora, rapaz Eu tô com a cara de beijo, eu tô velho, não tem nada Veste com a cueca cagada Manda um recado de Natal pro meu namorado De Natal pra ele, viu? De Natal? Seja calma com ele, que ele é lindo Calma nada, você ninguém quer Quer tudo que eu já tenho, pode, rapaz Vai trabalhar, cachorro, veste Tudo desde que eu reparo Veste com a cueca cagada Manda um recado de Natal pro meu namorado De Natal pra ele, viu? De Natal? Seja calma com ele, que ele é lindo Calma nada, você ninguém sabe Quer tudo que eu já tenho, pode, rapaz Vai trabalhar, cachorro, veste Ah, na onda foi comigo, se não você tira Choca a mentira, pinto não, viu? Você sabe que eu sou espetra Eu sou uma velha espetra nessa Nessas pessoas roubadas Eita, meu pai, caro, caro Bota minha santinha lá Ela é quem vai lhe proteger desse tararaparo Ela é quem vai, vai Ela é quem vai lhe proteger desse tararaparo Ricardo Mano No, mas minha santinha Que é, négo que não tem no celular Porque essa família vai lhe Há quem vai lhe levar desse tararaparo Se cujam Quem gostou, mãe, eu vou com ela. Você vai de mim, é o povo. Isso tem água sanitária. Tem água, e é maciante. É a vozinha, então. Olha, filha, sim. A vovó vai explicar, vai, sua vozinha, sua vozinha. Olha, a volta de clã caiu. Olha, tem dois lá, tio. Dois chicletes, olha, da tua avó, olha. Vou, né? Vou. Olha, tá vendo, tio, que é chiclete que ela come? Olha, tio. Ela come, tá vendo, tio, chiclete que ela come? Olha, tio. Ela come, tá vendo, tio, chiclete? Ela come, tio, olha. Ela gosta de chiclete, ela tá... Jogou em chiclete, vozita. Compre outro. Viu? Essa indecência. Essa indecência. Não, não quer dizer, essa indecência, não. Isso é uma indecência. Isso é uma indecência. Pra pessoa andar cian. Isso é uma indecência. Com cian, ué. Com cian, isso é uma indecência. Isso é uma indecência. Ninguém pra você ser uma indecência. Essa é uma cian, não, viu? Isso é um bicho dentro. Tá no meio, pra manhã a cobra levar. Gente, eu tô aqui deitado. E pra vocês verem, quando eu tô me tindo... Deixa eu desgravar aqui o meu telefone. Eu tava vendo essa página aqui, ó. O Finetei, que foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, gente. Foi seguir essa página. Porque, tipo assim, eu fico sabendo de tudo que acontece no mundo do Somos, Digital Influence, Fuxicada. Eles postam os memes engraçados. Muito bom mesmo. A melhor coisa que eu já fiz foi isso, gente. Como eu tô gravando pouco, eu já vi quase tudo desse Instagram, gente. Eu vou estar marcando eles aqui. Porque vocês que não conhecem o Finetei ainda, vocês precisam conhecer. Vocês vão me agradecer o resto da vida. Vão lá seguir o Finetei. É muito bem. É babá, gritaria e confusão, gente. E é tudo isso mesmo. Eu não sei como levar no processo ainda. Deixa eu virar aqui o telefone. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter seguido esse Finetei. Olha, vocês estão ligados, né? Que tá a maior polêmica esse negócio do Hulk. Aí a sobrinha deixou uma carta pra tia, parece, gente. E aí tá tudo aqui, ó, explicadinho. Gente, sigam a página, é muito bom. Vocês não vão se arrepender. De verdade mesmo. Foi a melhor coisa que eu já fiz em 2019 foi ter seguido o Finetei. Eu fico sabendo de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Desse mundo dos famosos. É muito bom. Sigam lá. Tio, o que é isso? É uma pasta de dente? É uma pasta de dente que só usa adulto. Criança tem que ir pra usar, mas aqui é a área e na boca. Aqui é uma pasta de dente que só é adulto. Eu já usei. Tu já usou, foi? Não pode não usar isso aqui. Você usou errada. Arde mesmo. Arde? Arde. Você experimentou. Aí a boca dele você lutou pra lá. Não que mais usar, não foi? Não. Eu gosto de usar. Essa aqui é arde? Ah. Essa daqui é uma foto de pimenta. Aí não dá pra você. Você pega a boca toda durmente. Pimenta. Isso aqui, tio, arde muito. Só usa adulto. Sua avó você também usa toda noite. Sua avó você tá usando antes de dormir. Ela sempre usa isso aqui. É não, meu velho. É meu filho. A sua avó não usa isso aí. Quem usa é ele. Eu acho que você usa. Uso não, meu velho. Usa. Você já usa a sua avó? Ela usa, né, tio? Você já chegou aqui e me escorra na boca e foi com ela? Já. Já. Foi, né? Quem se escorra a sua avó? Já, Valzita. Já, Valzita. Ele já viu. Todo mundo já viu. Ela usa, gente. Isso aqui, minha avó. Uso não. Eu usei ele, seu tio. Ela usa essa pasta, né, tio? A minha parte dele é de criança, que ela é a sua. Ela não usa isso aí. Ela acaba a receita, porque eu uso dessa. É não, você não é essa. Não é, eu vou mostrar aí as minhas beijas todinha, também, três bebidas. É não, é dessa que ela usa. Ela tá lá. Ai, meu Deus do céu. Tá por ali. Eu já disse a você que esse chiclete, olha, eu já disse a você, olha pra sua avó, a sua avó, Laura, olha. Eu disse a você que esse chiclete aqui é um chiclete grande. Quem só usa é adulto, criança não pode usar. Chupa esse chiclete, quem só chupa é adulto. E por que ele viu você usando uma vez? Chupando chiclete. Não foi, tio? Olha, criança. Olha, vai, 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 vai. Criança, eu não posso chupar esse chiclete não, porque a chiclete é grande. Que isso é irritado porque não é só o seu tio. Não é só... Não foi, porque chupou o quê? Você não viu nada. Sim. Ela tava chupando. Foi esse que você viu? Foi. Foi, não. Você viu como? Você tava lá em cima, tava com aquele chiclete. Ela fez assim, abriu. Tem a vergonha, tem a vergonha. Gente, tô chegando aqui em casa. E preste atenção, vocês que ainda não sabem pra onde ir esse final de ano, precisa conhecer o Réveillon Celebration aqui em Maceió. Que é um dos melhores Réveillon do Brasil, gente. Do Brasil, um dos melhores Réveillon. E eles estão com uma área que tá bem baratinha mesmo. Vou deixar os preços aqui. Vocês que querem comprar, é só arrastar a tela pra cima. E vou deixar também o Instagram. Porque qualquer dúvida, vocês clicam aqui no Instagram e vão lá tirar as informações, beleza? Eu vou estar lá no Celebration. E espero vocês pra gente poder curtir junto. Gente, tô aqui pintando o meu cabelo, tá? Quando vou gastar dinheiro com o salão pra pintar o cabelo. E eu vim aqui falar com vocês que eu postei um comentário. Que eu não menti, entendeu? Eu postei um comentário mesmo, que eu sou dessas. É do negócio do Hulk. E tem algumas pessoas me criticando. Gente, pelo amor de Deus, tem tanta mulher aí levando o chifre e não ganha um real. Gente, se um cara me desse cem milhões de reais, eu juro por Deus, eu fazia uma fila com a minha família todinha. Dizia, pode pegar. Venha pegando assim, olha. Venha, venha, venha. Minha, cem milhões de reais, minha gente. Pelo amor de Deus, eu ia ser Paris. Ia viajar o mundo sendo corno e feliz, minha gente. E com cem milhões de reais. Questão. Eu fazia questão. Mãe, vem cá. Tu também vai no embalo. Vem, Manu, minha irmã, vai. Vó, tu também vai no embalo. É cem milhões. Depois eu dou um pedacinho pra cada uma. E poupe a gente. Tchau, tchau. Tchau.